Foi dada a largada ao planejamento do Goiânia para a primeira divisão do Campeonato Estadual. O treinador tem bagagem de sobra, Arthur Neto. No Vila Nova, conquistou acesso para a Série B do Brasileiro em 2007. Em 2009, levou o Atlético a Série A. No comando do Goiás, chegou a decisão da Sul-Americana em 2010. Arthur Neto lembrou da época quando reergueu o Atlético. Algumas propostas que foram feitas, elas não me entusiasmaram muito. A verdade é essa. E essa foi diferente, como eu falei. Se a gente for puxar, quantos treinadores conseguiram treinar esses quatro clubes? É muito raro isso aí. Me passaram que apenas um, o Paulo Gonçalves. Então, você entrar, não é nenhum grupo seleto, é uma dupla. Porque só tem um, eu vou ser o segundo, se é dessa forma. Então, é uma coisa muito difícil. Se não, teriam 15, 20 treinadores, teriam conseguido isso. Então, isso é uma coisa muito importante para mim, profissionalmente falando. O Arthur é meu amigo de longas datas. E eu acompanhei todo o trabalho dele aqui. E dentro do nosso grupo diretivo, ele foi unanimidade. Foi aprovação de primeira hora. Então, a gente está muito feliz com o recebimento do Arthur aqui no Goiânia. O elenco do Goiânia de 2019 deve ser apresentado já na semana que vem. A primeira contratação é o lateral direito Clayton Salles. Estava no futebol português. Conhecido do futebol goiano, Clayton Salles já atuou no Goiás, Aparecidense e Grêmio Anápolis. Nós já começamos a fazer o planejamento para o ano que vem. Arthur vai estar conosco. Nós já estamos trazendo um jogador do futebol goiano, que é o Clayton Salles. Esteve no Porto recentemente. Nós já acertamos com ele. Acabei de acertar com o avô dele. Está tudo bem, está tudo tranquilo. E agora é sentar na mesa, ver quais os atletas que o Arthur conhece, quais os que nós temos na mão. Segundo a diretoria, o goleiro Márcio deve ser aproveitado, mas não tem nada fechado. Arthur Neto espera montar uma equipe competitiva. Existe um jogador aqui que eu conheço muito bem, no caso que é o Márcio, que foi eu quem o trouxe para o Atlético em 2007. Então é um jogador que eu conheço a fundo, não só como caráter, mas como profissional. E vocês conhecem muito bem, não preciso ficar falando o Márcio aqui. Então eu acredito sinceramente que a equipe seja bem diferente, ou muito diferente daquela que foi da divisão de acesso. Até porque é um campeonato diferente, né gente? Existe um degrau um pouco maior. O orçamento ainda não foi definido, mas vários patrocinadores estão na pauta. Em relação à estrutura física, já tem novidades. Tem necessidade muito grande de arrumar a Vila Olímpica, precisa muito, inclusive estamos arrumando vestiário para os jogadores, o campo para os jogadores treinarem. Estamos fazendo uma sala de imprensa para vocês da imprensa virem lá, para apreciar o Goiânia, mostrar o que tem de melhor do Goiânia para toda a população, para os torcedores do Goiânia. Então a gente está pensando muito nessa situação, de montar um time forte e ter uma estrutura bacana para conseguir fazer um bom campeonato. Aí o Goiânia apresentando o Arthur Neto, a ideia é começar a treinar agora já 27 de novembro. 27 de novembro. E aí tem que arrumar lugar, né? É. A ideia, eles acham que até lá o campo da Vila Olímpica vai ficar pronto. Eles reformaram lá o vestiário também. Mas é um time, Jean, que dentro daquela correria já tem o seu técnico, não ainda a comissão técnica toda. O filho do Arthur parece que tem uma proposta do Ituano, né? Que seria o preparador físico. Assim, o cartão de visitas é muito interessante. É um treinador experiente, um treinador vencedor, um treinador acostumado com adversidades no seu trabalho. Conhece todos os bastidores do futebol, conhece a parte administrativa, conhece preparação física, parte fisiológica, conhece todo o planejamento de uma temporada dentro de futebol, intertem temporada, temporadas curtas. Então eu acho que o nome não poderia ter sido mais acertado dentro das condições do Goiânia. Agora, evidentemente, a nossa preocupação quanto à estrutura, quanto a recurso financeiro, quanto a jogadores, quanto tudo aquilo que vai envolver o processo daqui até a final do Campeonato Goiânia no ano que vem, isso aí são dúvidas que só o tempo vai tirar de nós. Penso que o Arthur é quase uma unanimidade para a gente aqui, né, Zé Roberto? Ele é bom técnico. Onde passou foi bem, né, aqui. É um treinador realmente que tem tudo isso aí que o Jean Damas acabou de dizer. Tem resultados positivos no Vila, no Atlético principalmente, no Goiás também, levou o time àquela decisão histórica de 2010 na Argentina, na Copa Sul-Americana, perdeu nos pênaltis. Então é um grande nome da história do futebol goiano. Levou o Atlético à Série A, quebrou o tabu como treinador do Atlético, tirou o Vila da C e levou para a B. Então é um treinador que vai fazer o mesmo com o Goiânia? Não. Mas talvez seja a melhor opção que o Goiânia poderia alcançar no mercado. O fato do Arthur conhecer bem aqui o Mithiedon, e ser um cara que já esteve do outro lado também como diretor, a presença dele ali pode ser fundamental para o Goiânia começar a melhorar a organização, a parte estrutural, sem contar o fato de que em campo também ele consegue montar bons times, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que o grande... Dentro do campo também vai ajudar. É um bom treinador. Agora, essa colaboração que o Arthur Neto pode dar na reestruturação do Goiânia, que aparentemente, devagarzinho, estão fazendo, né? Talvez não na velocidade que a pequena, mais enjoada, a torcida do Goiânia gostaria, mas, assim, está indo. É um grande passo, porque ele conhece tudo isso aí que você está falando, e é isso que o Goiânia precisa. O Goiânia precisa de alguém que tenha calma também para entender que o ritmo do Goiânia não pode ser dos outros. O Goiânia não tem esse caminhão de dinheiro. No entanto, tem-se... Caso organize-se, o Goiânia tem um potencial de marketing enorme. Para começar, é o nome da capital. O Goiânia joga em qualquer lugar do Brasil e não precisa dizer de onde é. Não precisa dizer que é o Vila Nova de Goiás. Desculpa, Vila, não estou... Não precisa dizer que é o Atlético Goianiense. É o Goiânia. Aliás, foi escolhido esse nome por isso. Nome, aliás, escolhido por Pedro Duvigo Teixeira, que escolheu também o do Goiás. Então, esses dois nomes foram escolhidos para isso. E esse potencial todo, o Goiânia tem uma história, é antiga, mas tem uma história. Isso tudo pode agregar, pode trazer patrocinadores, desde que esses patrocinadores enxerguem dentro do Goiânia um trabalho sério. Aí entra o Arthur Neto, entra o Alexandre Godói com o trabalho que ele está fazendo e espero que também entrem na linha o Arione de Paula, que é o atual presidente, e o Ibrahim, que é o presidente do conselho, que estão lá há décadas. E, embora eu os conheça e saiba até que eles se esforcem e gostam do Goiânia, não têm mostrado competência para isso. Então, há possibilidades de ares novos no Goiânia. Eu acho que é muito importante que se monte um time bom para permanecer, pelo menos, na primeira divisão e que se continue esse trabalho. Eu acho que o Arthur Neto nisso aí vai ser muito importante. Eu acho que é muito importante.